E aí DJ Cabelinho, sou portador de fuzil, no Antares é o Talibã Tu vai ver como é que é, andando com bagulho é louco É o Rajadão do Antares, é o Rajadão do Antares, é o Rajadão do Antares Sou portador de fuzil, sequência do Bacudu, sequência do Bacudu, sequência do Bacudu Antares, só Talibã, com tensão de rajadão, com tensão de rajadão Antares, 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 só Talibã, 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 Talibã E aí DJ Cabelinho, sou portador de fuzil, Antares, só Talibã É o Rajadão do Antares, é o Rajadão do Antares, é o Rajadão do Antares, é o Rajadão do Antares Antares só talibã Contenção de rachadão Antares só talibã Bate o barroce Dentro do caminhão da light Contenção de rachadão